Música Oi, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim fazer 4 brincadeiras para crianças Vocês tem que testar porque é muito divertido Vocês estão vendo até a cabana aqui que eu vou ensinar vocês a fazer e várias outras coisas, tá? Então vocês já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais E quando a gente chegar a 500 inscritos eu vou fazer uma live aqui no canal Pra conversar com vocês e divulgar canais também Beleza? Então já vai se inscrevendo aí Então chegou de enrolação e vamos logo para o vídeo A gente vai pegar o copo plástico e vamos recortar ele em círculo Vou recortar e eu já mostro pra vocês Eu cortei a parte de cima do copo que a gente bebe E a gente vai pegar o canudo e vamos dobrar ele Calma aí que eu vou mostrar pra vocês A gente vai pegar esse arco, ó, tá vendo? E a gente vai pegar o canudo assim E vamos dobrar ele assim, ó E grudar essa parte aqui dos canudos assim com fita, tá? Calma aí que eu vou grudar com fita aqui, ó Até aqui a fita Ó, galera, a gente vai fazer assim, ó Vai ficar assim, ó A gente vai molhar e fazer Calma aí Um pote Coloquei a água com detergente E a gente vai sacudir bem Ó, sacudiu, tá vendo? Que vai fazer a espuma, hein, vocês? Esperem um pouco Vou tirar Já vai tá com a espuma A gente vai colocar aqui dentro O nosso negócio, ó Tirar e fazer bolha Também é de bolha O que a gente vai precisar? De uma garrafa Eu vou usar esse aqui de detergente Uma tesoura Ou estilete Uma xuxinha Ou elástico E uma meia velha Ou um pano Um pedaço de pano Que vocês tiverem A gente vai começar A gente vai recortando Tá bom Ó, eu vou recortar A garrafa Bem certinho Recortando Recortei Tá A gente vai precisar dessa parte aqui Então não tire E a gente vai pegar o pano E vamos colocar por cima, ó Assim Pra que que nós vamos usar a xuxinha? A gente fica bem esticadinha, tá? A gente vai usar a xuxinha Pra segurar essa parte aqui do pano E vai ficar assim Vamos tirar essa parte aqui que sobrou, tá? Agora bora brincar Vou mostrar pra vocês como é que é A água com sabão Vão molhar E assoprar A gente vai molhar bastante Vamos assoprar Calma, pode acertar? Pode, calma aí Vocês tem que ir molhando bastante Próximo a gente vai precisar de fita Rolô de papel higiênico aberto Uma bexiga Papéis picados Ou até confete, tal Eu piquei alguns papéis E tem alguns confetes É Agora a gente vai fazer assim A gente vai abrir E pra dar certo Pra caber na boca do balão A gente vai ter que enrolar Bem enroladinho Só que tem que dar pra ver lá embaixo E a gente vai passar A fita Pra segurar tudo isso A gente vai ficar assim Se vocês quiserem encatar Vai ficar mais bonitinho Vocês que sabem, tá? Ou a gente vai ficar assim Tá vendo? Tipo um canutinho A gente vai pegar a bexiga Vamos abrir e lela Do tamanho disso aqui, ó Da parte desse aqui E a gente vai enfiar Isso aqui, ó Olha Tá vendo? E ajeita bem direitinho, tá? Que é pra dar pressão Na hora que nós Fazer assim e puxar O negócio vai voar Vocês podem até ir Capacabinxiga mesmo O negócio Se der Já não vou Mas dá Dependendo do tamanho Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Vamos jogar o confete aqui dentro E a gente vai puxar E soltar Vou mostrar tudo Se dá certo No final do vídeo, hein? Pra precisar Pra fazer a cabana agora Vai precisar de quatro cadeiras Ou duas Vocês que sabem E um cobertor Pra fazer o telhado Vem, Zaque, ajudar Vem Passa aqui em cima Ó, gente Vocês vão O legal é Capar tudo da cadeira Mas Não vai caber A gente vai fazer bem Rapidinho aqui Ó, entra lá E a gente vai arrumar agora Lá dentro Pra vocês verem A gente montou Vou levantar aqui Pra vocês verem Como que tá lá dentro Ó, o Zaque Tá lá brincando Né, Zaque? A gente colocou Coberta Travesseiro Pra ficar bem Aconchegante Gente Pra vocês ficarem lá Agora eu tô Arrumando Ó, aqui eu coloquei Um pregador E eu vou colocar Pisca-piscas Em volta Da casinha Vou te falar Amiga De gravar Cabana Pra vocês Se divertirem Com seus primos Seus amigos Olha como que fica lá dentro Fica bem Fofinho Né, Zaque? E ele vai ficar aí Gente, o dia inteiro Porque ele ama Cabana Caca os brinquedos Vocês estão vendo A cabana Que o Zaque Tá aqui dentro Brincando A cabana Tá muito legal Agora Eu vou mostrar pra vocês O Negocinho que a gente fez Com o confete O confete tá Todos aqui dentro E a gente tem que puxar Soltar Eu vou fazer assim Pra vocês verem Vocês conseguiram ver? É que as bolinhas Tavam tão pequenininhas Mas foi, ó É só vocês puxarem a bexiga, ó Tá vendo? Vai saindo tudo Aí vocês Podem, ó Fazer, ó Tá vendo, Zaque? Sim E ele tá brincando Bastante com isso Também tem O da bolha A gente fez Uma misturinha aqui E a gente vai fazendo Bolha Vem, Zaque, brincar, ó Pode brincar? Pode Gente, esse aqui Tá muito super certo Tô fazendo um monte de bolha Agora A gente vai testar esse aqui, ó Que a gente fez E é muito legal, gente Você esmolha na água E vai assoprando Tem que ter força, gente Tem que ter muito rápido Ó Vai fazendo um monte Gente, dá pra vocês Brincarem, ó Eu vou fazer ele assoprar Aqui Assopra, Zaque Ó, assopra isso aqui Olha, gente Fica, vai fazendo Muito E é muito 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 Legal Vai aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então não esqueça de deixar Aquele like Se inscrever aqui embaixo No canal Se vocês querem mais vídeos Como esse Mais legal